Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo muito especial porque é um vídeo em homenagem a todas as mamães que estão me assistindo ou a todos os filhos e filhas que querem dar presentes para suas mães e não sabem o que dá. Nesse vídeo eu vou trazer quatro dicas para vocês, são todos perfumes nacionais. Eu acho que o mais caro desse perfume deve estar na faixa de R$ 129,00, ou seja, não é nem tão caro assim, mas são perfumes maravilhosos que eu particularmente amo. E um desses perfumes já foi o presente da minha mãe e depois eu vou mostrar. Vou começar com o lançamento da Natura, que é o Luna Radiante, que é esse aqui. Primeiro de tudo, gente, olha só que apresentação belíssima, né? É um rose gold, assim, muito bonito. Aqui ele tem uma certa texturazinha, assim, como se fosse uma coisa mais fosca e depois ele vai ficando no vidrozinho, assim, fazendo esse degradê. Lindo, maravilhoso. E esse perfume, ele é um chipre moderado. Ele tem notas de pimenta rosa, ele tem notas de toranja, ele tem jasmin sambac, ele tem paramela, ele tem musgo, ele tem priprioca, gente, e a priprioca você sente logo do começo ao fim. E esse perfume é aquele perfume mais elegante, ele é um perfume mais para ocasiões especiais. Esse aqui tá R$129,00. Se você gostar do Lanterdy, você vai gostar desse perfume, porque eles vão muito na mesma linha. Não que ele seja um similar do Lanterdy, tá certo? Mas ele lembra bastante. Aquela mesma pegada elegante, um pouco mais quente, um pouco mais outunal. E esse perfume é perfeito se você tá querendo presentear a sua mãe, se sua mãe é uma pessoa, assim, bem elegante, uma pessoa que gosta de, sabe, de passar uma imagem bem, como é que eu digo, poderosa. Esse perfume tá muito, 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 muito indicado. Eu experimentei esse perfume na minha pele, assim que ele chegou, ele teve uma fixação de mais de oito horas na minha pele. Ele projetou por volta de uma hora, uma hora e meia, e depois ele foi ficando mais calminho. Mas sempre que eu sentia o cheirinho aqui, ele tava lá presente. Mas fantástico mesmo, muito, muito bom. E eu recebi muitos elogios. Diferente do Luna tradicional, que eu tenho aqui, ó. Esse Luna tradicional já é uma coisa bem mais dia a dia. Bem, bem, bem dia a dia mesmo. Mas ele também serve pra você dar de presente pra sua mãe. Só que como esse aqui, a gente já conversou sobre ele em outro vídeo, hoje eu vim trazer a dica do Luna Radiante, tá bom? É um perfume muito elegante, gente. Muito elegante mesmo. Se ela trabalha em uma empresa, se ela é uma, sei lá, uma mulher de negócios, uma coisa assim, sabe? Quer passar aquela imagem de poderosa. Esse daqui, ó, super em casa. Agora, se você é uma mãe formiguinha, ou se sua mãe é uma mãe formiguinha, se você tem uma mãe bem jovem, uma mãe, sabe, que gosta de coisas doces, assim, de playground, de doce de leite, de baunilha e tal. Gosta de perfume super mega, hiper ultra power doce. Gente, eu vou indicar o Cupcake de Old Malu. Esse daqui foi inspirado no Cupcake da Victoria's Secret. Ó aqui o que ele tá dizendo, ó. Inspirado no Cupcake de Victoria's Secret. Minha gente, que delícia esse perfume. É muito, 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 muito doce. Às vezes você passa esse perfume e a sensação que você tem é que você tá passando um marshmallow, assim, por cima de você, jogando uma calda de marshmallow, assim, por cima. Porque ele é extremamente doce. Muito, 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 muito doce mesmo. Ele tem aquele cheiro de caramelo, ele tem cheiro de cupcake mesmo. Parece que tem uma padaria aqui dentro, gente. Muito, muito, muito doce. E a fixação desse perfume foi gigante, viu, na minha pele. Eu me lembro que eu passei... Foi no dia que o Ítalo veio gravar aqui comigo. E aí eu fui na casa dele pra pegar essas coisas, porque eu tava lá com ele, né, um tempão que a Luma tinha mandado isso pra mim. Obrigada, Luma. A Luma tinha mandado isso pra mim, acho que em dezembro. E eu vim buscar agora, no finalzinho de abril. Então, assim, no dia que eu peguei esse negócio, eu digo, minha gente, eu preciso experimentar. E aí eu, pô, experimentei ele. Acho que era por volta de sete e meia da noite, a hora mais ou menos que eu cheguei em casa. Minha gente, no dia seguinte, esse perfume tava grudado na minha pele, tava grudado na minha roupa, tava grudado no meu travesseiro, tava grudado em todo canto. Então, por isso que eu digo, maneira nas borrifadas, especialmente se você morar em lugar quente, mas pra aquelas mães que gostam de perfume doce, mega power doce mesmo, o Ode Malu tá super, super, super indicado. Agora eu quero mostrar pra vocês um lançamento da Tera Cosméticos, especialmente para o Dia das Mães, que é o Helion. Esse perfume, deixa eu mostrar aqui pra você, pra ver se dá pra ver direito em uma apresentação. Ele é um perfume autoral, tá certo? Vem nessa caixa belíssima. E o que eu acho mais divino dele é o seguinte, ó, não testamos em animais. Eles não testam os perfumes em animais. Aqui do lado vem mostrando o site da Tera e vem mostrando também o Instagram da Tera, Facebook, tudo isso, todas as redes sociais. E aqui embaixo vem dizendo, ó, produto brasileiro com orgulho. É uma coisa linda. E aqui em cima vem a etiquetazinha com o nome do perfume, a concentração ou de parfum. E esse aqui é um feminino. Se bem que eu acho que ele é bem compartilhável, viu, gente? E ele vem assim, ó. Ele é muito, muito sofisticado, muito confortável, gente. Muito gostoso mesmo. Minha gente, ele é muito bom. Eu sinto uma nota de... É como se tivesse um limão ou alguma coisa assim, mas não tem limão. Ele tem pera, ele tem... Se não me engano, ele tem mandarim, não, é flor de laranjeira. Eu acho que ele tem toranja também na saída. Eu sei que ele tem jasmin sambaca, ele tem sândalo. Ele tem musk. Minha gente, ele é muito gostoso. Muito, 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 muito bom. Esse é daqueles tipos de perfumes, assim, que você pode transformar em um perfume assinatura seu, sem dúvida. Sabe aquele perfume que vai bem em todas as ocasiões? Não importa se o clima tá frio, se o clima tá quente, se você tá indo pra um lugar muito chique, se você tá indo pra um lugar muito casual. Esse é aquele tipo de perfume que se enquadra em qualquer tipo de situação. E eu acho que é um perfume maravilhoso pra você presentear à sua mãe. Se você não sabe o que dá, gente, esse perfume é maravilhoso. Porque ele tem essa abertura mais frutada, um pouco mais cítrica. Depois ele evolui pra um floral super macio. E no final ele tem aquela coisa quente do musk, ele tem aquela coisa quente do sândalo. Ele é uma delícia, gente. Muito, 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 muito bom. Eu experimentei esse perfume, acho que umas três vezes eu usei ele. Fixação de mais de nove horas na minha pele, gente. Mais de nove horas. A projeção dele é entre duas horas, duas horas e meia, na minha pele pelo menos. Eu fui trabalhar com esse perfume. Eu me senti super mega confortável. Não, parecia assim, que eu sabia que eu estava cheirosa, mas eu não tava agredindo o espaço de ninguém. Não tava invadindo o espaço do outro. Eu passava, ficava o rastro. E eu trabalho em uma sala bem pequena. Uma sala muito, muito, muito pequena. Que só fica eu e o aluno. E aí, quando eu saía da sala, que eu voltava, o ar tava lá, todo perfumado. Só que não era... Desculpa, gente, a minha voz, porque eu ainda tô gripada. Não era aquela coisa assim de tomar conta do ambiente. Sabe que quando você entra num ambiente e sente um ambiente cheiroso, era aquilo dali. E muita gente perguntando, Catinha, que cheiro é esse aqui nessa sala? Esse é o perfume? E eu dizendo que é. Gente, é uma delícia. Muito, muito bom. Pra quem gosta de perfume bem, assim, versátil, que dá pra qualquer hora, esse aqui tá mega recomendado. E agora eu vou mostrar pra vocês o perfume que eu dei de presente pra minha mãe. E é uma dica muito, 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 muito legal. Pra você que não sabe o que fazer. Meu Deus, como é que eu vou fazer um... Comprar um presente pra minha mãe e personalizar esse presente. E fazer com que ela sinta que foi uma coisa especial pra ela. Gente, a Tipos, ela faz perfumes personalizados. Quando sua mãe receber o perfume, ele vai vir nessa caixa, super, super, super linda. É uma caixa muito minimalista, muito bonita e bem clássica. E aí, quando ela abrir a caixinha... Gente, o perfume tá aqui com a foto dela. E você pode escolher a fragrância que você quiser. Eles têm inúmeras fragrâncias. Unissex, fragrância feminina, fragrância masculina. Eu escolhi a do Coco Mademoiselle. Porque parece que a do Miss Dior tava em falta, alguma coisa assim. E como minha mãe é muito apaixonada pelo Coco Mademoiselle, eu escolhi essa daqui. Aqui é a foto da minha mãe. Quem não conhece, minha mãe se chama Betinha Santos. E quem quiser seguir lá no Instagram, apesar dela nem usar muito, é... Arroba MamãeBete. Então, assim, esse daqui foi o escolhido da minha mãe. Quando o perfume chegou, ela nem imaginava. Primeiro de tudo, eu disse assim, não vou nem falar, né? Vou fazer surpresa. Aí, chegou o pessoal do Correio. E aí, ela veio me chamar. Ah, Cato, Correio, chegou. Aí, tá, beleza. Quando eu vi que era do pessoal da Tipos, eu já sabia que era o perfume dela. Aí, eu chamei ela e digo, mãe, vem cá. Aí, quando ela abriu, ela olhou assim. Ela ficou super surpresa. Ela ficou muito surpresa. E aí, quando ela experimentou o perfume, ela amou. 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 Aí, ela chegou pra mim, sei lá, por volta de... Pronto. Foi também no dia que o Ítalo veio pra cá. Ela era, acho que, antes de meio-dia. Quando esse perfume chegou. Acho que eram umas 11 horas, alguma coisa assim. Era antes de meio-dia. Porque eu falei que a gente não tinha nem almoçado ainda. E aí, ela chegou, pegou o perfume, aplicou na pele dela. Foi, passou o dia e ela começou a comentar, né? Eu só ouvi os comentários dela aqui no meio da casa. Caramba, ele parece muito, né? Com o Coco Mademoiselle. Nossa, como parece. Nossa, como parece. Aí, quando foi lá no final da noite, lá pra meia-noite, meia-noite e meia, mais ou menos assim. Ela chegou no meu quarto, ela fez meio assim. Minha filha, me diga uma coisa. Me diga que eu não tô doida, não. Sinta esse cheiro aqui. Aí, eu senti o cheiro no pulso dela. Ela fez. Eu já tomei banho. Eu esfreguei. Eu passei sabonete. Esse perfume não sai. Ela fez incrível a fixação desse perfume. Ela ficou completamente apaixonada. E aí, lógico, né? Que eu entrei em contato com o pessoal da Tipos. Eu entrei em contato com a Bárbara. Aí, eu contei pra Bárbara o que foi que tinha acontecido. A Bárbara ficou, assim, super feliz. Então, gente, é uma super mega dica. E outra. Quem usar o cupom, certo? Que eu vou deixar aqui embaixo. Que é o Catinha20. Lá no site que tem a parte de personalização dos perfumes. Vai ter R$20,00 de desconto. Esse perfume, ele tá também por R$129,00. Mas, se você usar o cupom, ele vai sair por R$109,00. E você ainda vai ter frete grátis. Porque há tipos que tá pagando frete pra levar pra qualquer lugar do Brasil. Então, gente, não pode perder essa oportunidade. Eu vou deixar o site de todas as lojas aqui embaixo. Se você mora em Piracicaba, vou deixar o endereço da Tera Cosméticos lá em Piracicaba também. Porque você pode ir lá na loja pessoalmente, experimentar o perfume. E aí, se você gostar, você vai levar pra casa. Vou deixar o link do pessoal que vende Natura aqui embaixo. Tem o pessoal da Gloss Store. Tem a Vanessa Brandão, que eu vou deixar aqui embaixo também. E o Ode Malu também. Eu vou deixar o link pra Ode Malu aqui embaixo. Tá certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, lembra de dar o joinha pra mim. Se inscreva se não estiver inscrito. Um beijo. Fiquem com Deus e feliz dia das mães. Tchau, tchau.